A imagem impressionava os que passavam pelo aterro do Flamengo no Rio. Cenas dos 13 filmes que fizeram sucesso no cinema coloriram as paredes do Museu Carmen Miranda. Momentos inesquecíveis daquela que foi a mais bem paga artista de Hollywood. E a primeira atriz que estreou por aqui a entrar para a calçada da fama. A portuguesa que veio para o Brasil com apenas 10 meses de vida era chamada pelos americanos de Brazilian Bombshell. A Bomba, a Granada Brasileira, capaz de sacudir plateias inteiras com sua voz e imagens inconfundíveis. Peças do guarda-roupa da intérprete agora estão expostas ao público. Ela ficaria muito contente, né? Muito contente, porque não é todo mundo que recebe essa homenagem. Em 1939, Carmen Miranda foi descoberta por um empresário estrangeiro no Cassino da Urca. Foi o trampolim para o início de uma carreira internacional. Tempos de guerra e os americanos precisavam estreitar laços com o Brasil. Não há dúvida, ela foi a melhor escolha para fechar esse elo. Carmen Miranda partiu para os Estados Unidos já como uma estrela. Vestida exatamente assim, com o nome gravado nas malas. Estas aqui mesmo. Foi assim que conquistou o mundo. No centenário de nascimento da cantora, ela ganhou um presente que vai deixá-la mais próxima dos fãs. Uma estátua feita com resina em tamanho natural. Sorriso aberto, reconstituído a partir da arcada dentária da artista. Até o espaço entre os cílios foi milimetricamente calculado. Um metro e cinquenta e três centímetros de altura. Uma pequena notável que lançou o Miranda Look, como ficou conhecido lá fora. Estilo extravagante com chapéus, acessórios e balangandãs copiados por mulheres em todo o planeta. E por toda a vida. Minhas fantasias de criança eram com muito balangandã, senão não era. E até hoje. Se eu não puser minhas pulseiras, eu não gosto. Eu não me sinto bem. Viciada em calmantes, a estrela morreu aos quarenta e seis anos em Beverly Hills, vítima de um infarto. Trajetória é retratada neste livro. Agora, só falta recuperar o repertório da cantora, que gravou quase trezentas canções em mais de cento e quarenta discos. Das duzentas e oitenta e uma faixas da Carmen, pelo menos cem foram um grande sucesso e se tornaram clássicos da música brasileira. Nós ficamos por aqui. Jornalismo do SPT, você pode confiar. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.